Então eu votei em Lula e vou votar de novo em Lula. E eu acho um pouco ingênuo, inocente e desprotegido, entendeu? O brasileiro que não vota em Lula agora. Inocentemente ele está se entregando a uma coisa terrível, terrível, em nível de corrupção. Os bilhões da Petrobras, os bilhões da Petrobras, são nada, são nada. A Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. O Debrecht devolveu 2.7 bi, SBM 1.3, Andrade Gutierrez 1.4, Plaskem 2.8 bilhões, Camargo Correia 1.4 bilhão, OAS 1.9 bilhão. E assim vai, 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com os 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi, paga os Estados Unidos. Esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais. Fora que não foi achado. Com nada.